Música Eu quero deixar Samente uma palavra para a igreja Livro de Josué Capítulo 1 Que tem como título que nos diz assim Deus fala Josué e anima Versículo 5 O Senhor disse assim Para Josué Nesta noite Aleluia Deus está falando assim para mim Para você Tome esta palavra para você nesta noite Porque o Senhor diz assim Nenhum te susterá Diante de ti todos os dias da tua vida Como fui com Moisés Assim serei contigo Não te deixarei Nem te desampar É força-te E pede com ânimo Porque tu farás neste tempo Ergando a terra Que jurei a seus pais Que lhes daria Então só me desfaça-te E tem o ânimo Para teres o cuidado de fazer Conforme toda a lei do meu servo Moisés Que ordenou Dela não te desfilem Para direita e para esquerda Para que aproveite-me de ti Conduzas para onde quer Que lhes dais Amém Aleluia Então nesta noite Eu quero lhe dizer Que o Senhor é na minha e na sua vida Se a minha e no Senhor é na minha e na sua vida Que você é o inimigo Mas o Senhor diz assim Para mim Para você Amém-se Amém-se Aleluia E Deus está chegando Para a igreja Porque o Deus está chegando Como ele me morre Aleluia E Deus está para fazer É uma vez Sou na vida de Deus Aleluia Mas vai ser como é que vai ser Mas o Senhor sabe como é que vai fazer Eu quero lhe dizer Que o poder de Deus não vai demorar Aleluia Porque o Senhor morre Às vezes tem pressa na minha e na sua vida Não agir Aleluia Glória a Deus Então nesta noite Então somente descanse Espere Porque ninguém Ninguém Se susterá diante de ti Todos os dias da sua vida Se eu fiz assim Assim com meu Vem com o Moisés Assim serei convido Não te deixarei Que me desampararei Aleluia Nem imagine ainda Que o inimigo Vem dizer Para mim Para você Deus já se esqueceu De você O Senhor já te desamparou Aleluia Porque o Senhor De festar Mas não te deixarei Nem me desampararei Como você tem a sua vida Porque assim como Vem com o Moisés Assim serei contigo Então acorde Acorde Porque o Senhor Vai te dar resposta Para esses dias Para esses dias Vem me desampararão O pé de demônio Para esses dias do Senhor Ina fazer grandes falas Na sua vida Que é tudo Que imaginaste Para esses dias do Senhor Ina colocar Nas suas mãos Porque ele é meu Senhor E não te deixarei Para os dias do Senhor E eu quero A minha vida E eu quero A minha vida A minha vida Para os dias do Senhor Obrigada.